Slogans e chavões vazios são fáceis de repetir. No discurso, a esquerda sempre diz que é contra a desigualdade. Mas ter proposta concreta é bem mais complicado. Vamos falar disso nos próximos dois minutos. Discurso bonito é que nem boa intenção, o inferno tá cheio. No mundo todo, o discurso político da esquerda é centrado na defesa da igualdade como um valor. Há várias formas de defender a igualdade. A gente não pode cair no erro de achar que só presta quem pensar como a gente e quem discorda é mau caráter. Seria uma forma fácil de debater, mas é errada e antiliberal, porque não existe liberalismo sem compromisso com a pluralidade. Em todas as democracias liberais, há um papel importante na política para a esquerda, para a direita, para o centro e para os liberais, é claro. Uma das formas de defender a igualdade é falar em igualdade material, que todos tenham as mesmas condições de consumo e qualidade de vida. A ideia é nobre, mas quando essa ordem de prioridades é guia para a ação do Estado, os liberais costumam o ver com bastante ceticismo. Milton Friedman dizia que a sociedade que coloca a igualdade à frente da liberdade termina sem igualdade e sem liberdade. Já a sociedade que coloca a liberdade à frente da igualdade termina com um desempenho melhor nos dois quesitos. Vale lembrar que tem uma dimensão de igualdade fundamental no liberalismo, que é a igualdade na dignidade humana, que é o fundo dos direitos individuais, que todo indivíduo seja tratado com a mesma dignidade, que seja igual perante a lei. No Brasil, temos muitos problemas reais relacionados à igualdade, em qualquer desses critérios, em termos materiais, de dignidade ou de tratamento perante a lei. Sim, porque a gente sabe que na prática o acesso à justiça é muito diferente em função das condições sociais das pessoas. Mas quando chega a hora de promover políticas públicas que de fato aumentem a igualdade, os setores da velha esquerda brasileira acabam esquecendo a igualdade em qualquer dessas dimensões e colocam em primeiro lugar a defesa de funcionários públicos e sindicalistas que compõem a sua base eleitoral, mas que estão no topo da renda, bem longe dos mais pobres e que mais precisam. É por isso que a velha esquerda brasileira foi contra projetos fundamentais para o combate às desigualdades, como o Plano Real, privatização da telefonia, lei da responsabilidade fiscal e até mesmo o Bolsa Família. Sim, ontem atacaram o novo marco do saneamento básico, colocando os interesses dos sindicalistas das empresas estatais acima da necessidade dos 100 milhões de brasileiros que convivem com esgoto não tratado, expostos a várias doenças e a seus impactos perversos na saúde, na educação e na renda. Políticas públicas não podem ser avaliadas pelo discurso ou pelas intenções declaradas mais por seus efeitos. Por isso, se a esquerda brasileira de fato quer se preocupar com a desigualdade, precisa começar a se importar mais com os efeitos concretos das propostas que eles defendem.